Alô pessoal do canal, eu sou o Nordestino, tô aqui de novo na feirinha de Feira Nova pra mostrar que não acabou não, gente. A feira continua ainda, ainda tem o bingozinho, ainda daqui a pouco tem o bingo. Tá valendo ainda a feira, vou fazer um vídeo curto, só pra mostrar que tá valendo ainda, ok? Vamos pro vídeo agora. A feira tá rolando ainda, viu? Olha o Damião aí, com frio da porra, Damião. Ó, panquinha de tiro. Ih, é, Damião. Mas tu esquenta os outros também ou não? Nós dois se esquenta. Nós dois não, é com quem tu fala, porque se não, porra, você quer comigo, hein? Não, não, cara. Bom, ontem. Bom, ontem, nós dois. Poxa. Ah, agora sim. Poxa. Olha, Eugênio, Eugênio, como é que é o meu... Cadê a jaca do povo, Eugênio? Cadê a jaca do povo, Eugênio? Bora ali, Eugênio. Agora você vai falar da jaca. A jaca eu já levei pro povo. Como é que é? Eu levei a jaca, levei a jaca pro povo lá da Paraíba. Tá, paraí, que conversa. Eu quero saber. Eu vou mandar ele se eu não levei. Eu vou mandar o povo comentar se foi verdade ou não. Tá certo. Eu disse que vem qualquer dia dessa aí. Pronto, tá aí, pessoal. Tira da dúvida. Eu dei a jaca a ele. Dessa vez ele levou. Eu dei duas jacas bem madurinhas a ele. Olha aí o cachorro. Ele disse que levou. Seu Mané do Carmo tá aí, ó. Só aí. Só sentadinho aí. Vai, Azul, aí. É, apoia ele. A galinha, irmão. A galinha, pronto. Ele tá pedindo pra eu filmar a galinha e a dona do banco. Pronto. É bonito a galinha. Ó, e dona Juliana tá ali. Quem é que toma conta dos bancos. Tá ela ali, ó. Pronto. Pronto. Tá aqui o casalzinho aqui, ó. O pessoal no Rio gosta de ver esse casal. É os filhos, né? Olha aí. Quem disse que Lampião morreu? Morreu o quê? Só no banco de Maceia que tem Lampião. O outro morreu. O outro morreu. Morreu não. Mataram o Lampião. Tem um Lampião pra acender. Mas você tem gosto de manga? Se é manga. Se for manga, tem gosto de manga. Se for manga, tem gosto de manga. Aí, Marcel. Agora tá batatinha também, né, Marcel? Ah, pô, é assim. É assim, dona Juliana. Aí, gente. A feira continua, viu? O pessoal tá dizendo. Mas, rapaz, a feira acabou. Não tá filmando mais, não. A feira tá aí, ó. Todo mundo por aí ainda. Viu? O banco do bolo tá por aqui. O do bozó tá ali. O seu homem agora botou fogo, ó. Olha aí, ó. É do bom, viu? Mas, rapaz, olha pra aí. E quem quiser sacar uma babuletinha, tem. Olha pra aí. Tá vendo? Eu também tenho, viu? Tá vendo? Isso é que é banco. Aí é pra valer, viu? É. Isso é que é banco. Neguinho tá por ali. Vem cá. É. Olha o neguinho aí, ó. Acabou tudo, neguinho. Acabou tudo. Pronto. O neguinho já fez a feira dele. Tá só vazia. Oi, mo. O pai da carexia vendeu tudo. Vendeu. O pai da pobreza aqui, ó. 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 Aqui é tudo, ó. Aqui é o... Aqui é o... Aqui é o marido da barata. Vendeu tudo, ó. O pai da carexia. O marido da barata mora aqui. Aqui é tudo barato. Só coisas boas. A Amanda tá por ali. A Amanda Variedades também tá por ali, ó. Ó, gente, a Amanda, quem quiser encontrar ela durante a semana, o comércio dela é aqui, nessa entradinha aqui, ó. Se você procurar ali, a Amanda Variedades, você vai encontrar. Tá ela ali com o banquinho dela. Valeu, gente. Ó, João Kinka aí. É, caba massa. João tá ali. João agora mudou-se pra ali, ó. João agora tá por ali, João. Bora, João. Ó, João lá. Olha ele lá. Valeu, gente. Valeu, valeu. É, pessoal. E daqui do Banco de Neguinho eu vou encerrando o vídeo. Agradecendo aí pelos likes, os comentários. As forças aí que vocês vêm dando a gente aí. Valeu. Compartilha o link, pessoal. Espalha o canal. Valeu. Tô aqui na feirinha da comunidade de Feira 9. Sim, gente. Ó, quando tem aí esse negócio de Feirinha 9, Feirinha 10, não é a quantidade de feira, não. É a quantidade de vídeo, viu? A feira tem todo... Todo domingo tem a feira. Chegou meu amigo aqui, Josinaldo, tá por aqui. Chegou meu amigo aí. Certo? Valeu. Até a próxima, pessoal.